Vamos lá pessoal, beleza? Ivan aqui do canal Opinião Investimentos, hoje a gente te fala sobre o TRXF11 com base no relatório gerencial de dezembro de 2003. Eu já fiz dois vídeos anteriores a esse, é bom dar uma atualizada, são um pouquinho antigos os vídeos, então vou deixar na tela final e na descrição do vídeo. Lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação, nem de compra, nem de venda do ativo citado. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tire suas dúvidas, comentários, críticas e sugestões também. Importante, sendo o fundo de tijolo, vacância financeira zero, vacância física zero também. Interessante essa movimentação TRXF11 com relação ao português, estão sempre vendendo, comprando alguma coisa. Últimos fatos relevantes, que no dia 19 de dezembro, como indicado a assinatura de contrato, é a BTS Buildsul, ou seja, para aquele locatário, que no fundo é a Leroy Merlin, para construir uma big box, vai ter ali a Leroy Merlin e mais um monte de outras coisas, tipo academia, lojas, outras farmácias, e aqui são também de cinco novas lojas, para registros, deslocados para o Grupo Mateus, em 21 de dezembro. Também, um Grupo Mateus enorme lá, nordeste do país, por mais 20 anos, através de contratos atípicos. Esse da Leroy, 12 anos, que é bastante interessante essa movimentação, que já vai ver. É que já autotribuiu com esses novos imóveis, na verdade, a gente vai olhar a tabela até do antes e depois, 56 imóveis, né? Portfólios distribuídos em 14 estados. Eu não sei se é 14 ou 13, porque no tabelão está dizendo que é 13, mas, enfim, não tem problema isso, não. Fala sobre considerações macroeconômicas, PIB, SELIC, FED, os juros americanos, Copom, Banco Central, aqui fala da inflação, a pessoa espera uma inflação para 2024 de 3,9, subindo 1,52, dólar a 5, SELIC a 9, até o final do ano, mas aqui, ele destaca aquilo que eu sempre falo, que o pessoal que ensina fundos imobiliários sempre fala também, destacamos a importância do investidor saber dos fundamentos de seus investimentos, para a classe de física, destacamos a importância do investidor avaliar o que está comprando, qual preço, pois com isso estará a contar com uma renda recuente, potencial valorização de seu capital. E aí a gente vai, o nosso fantástico, o Estado de Invest, vê que esse TRXF11 está sendo negociado com um ágio de 8% em relação ao seu valor patrimonial. Se fosse um FOF, um fundo híbrido, um fundo de fundo, a gente ia falar que está caro, mas o TRXF11, 8% só, não vejo que está caro não. No fundo, olha, um gráfico lindo, 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 desde quando ele dormiu, tudo bem, caiu, subiu, caiu, ele meio que sobe caindo, de ver, parece uma ação, isso aqui, parece uma ação de um bom banco, né, sobe, caindo, portanto, enquanto cai, comprar, subiu, se não comprar, se quiser, caiu, só que também agora estamos num novo movimento de subida, que estão os indicadores, né, antes dessas 6, na alicção da Leroy Merlin, para alugar para a Leroy Merlin, ou esses outros lojas aí do Grupo Mateus também, 50, passou a 56, aqui está presente o número de estados, 13, 13 ou 14, mas tudo bem, presente o número de estados, 34 para 38, bom, bom ter uma diversificação geográfica também, prazo médio dos contratos, aumentou um pouquinho só, em 15 anos, entre 15 e 16 anos, aumentando a área bruta alocável, muito bom, também 14%, área de terreno 25%, a estimativa por cota continua entre 85% e 90%, está tudo bem, aumentou a diversificação, está ok, olha aqui a linda distribuição de cota no mês de 2000, janeiro de 2022, interessante, é que a cada semestre ele distribui um pouquinho, um pouquinho a mais, no caso, em junho, tipo, 80%, 85 centavos, né, depois aumentou agora, pagando 90 centavos, mas aumentou, o importante é que em 2022 até agora aumentou bastante, em dezembro de 2022 pagou 1,20, agora em dezembro de 2023, claro que isso aqui foi pago, se for olhar aqui no Status Invest, que lá é com relação ao mês de dezembro, que é pago em janeiro, né, no dia 15 de junho, você vai ter pago, né, no caso, se você estiver vindo depois dessa data, 1 real e 70 centavos, né, porque olha aqui o histórico de dividendos, realmente, sempre aumentando o patamar de dividendos, desde antes, desde quando começou em 2020, sempre aumentando o patamar de dividendos, bom, por isso que compra e vende, esses pagamentos esporádicos, na cada semestre, é fruto dessas compras e vendas, vende com lucro, paga pro cotista, aqui, diversificação da carteira, a maior parte que é varejo, né, 95%, 5% de logístico, que bem, a maior parte é imóvel e tal, tem que ter aqui a alocação de TRXB1, é o ferigo, é o fundo, é um outro veículo de investimento do TRXF11, mas enfim, que é tudo basicamente imóvel, a maior parte de contrato ativo, muito bom, a maior parte é do açaí, não vejo problema nenhum nisso aí, a maior parte é atacadista, né, na verdade, tudo varejo, são diversificações com relação ao varejo, e vem o tabelão com a localidade, aqui tem a diversificação da ABEL por inquilino, veja o tanto, são 56 imóveis, aqui é o tanto de ABEL, alguns são maiores, né, 5.9%, outros são bem pequenininhos, 0,4%, e o Estado, a localização, a área do terreno, enfim, aqui o que importa, também é o que importa, né, que São Paulo naturalmente tem uma parte de 32%, pois Rio de Janeiro 8,67%, tem aqui a Bahia com quase 13%, Goiás com 11%, e na boa, realmente Pernambuco 9,6%, realmente tem uma boa diversificação geográfica, interessante isso também, a maior parte aqui, saldo remanescente, a multa, você tem 20 anos de contrato ativo, se quiser sair no décimo ano, tem que pagar mais 10 anos de aluguel, isso aí acaba que desincentiva, é um incentivo a menos a rescindir a rescisão de contrato, que prazo médio contratual, 15 anos, né, a maior parte aqui vai vencer a partir de 2035, e aqui a gente tem o portfólio imobiliário por catário, pão de açúcar, por exemplo, sendo distribuição, pão de açúcar, calcaia, ceará, área do terreno, abelha total, contrato atípico, vencimento, por aí vai, lojas grandes, tem outras lojas que são menores, né, os locais são, ou é na capital, ou é em região metropolitana, né, ou cidades de interior, cidades que sejam grandes, né, que você queima pão de açúcar, açaia tacadista, e aí não vale a pena aqui, pessoal, a gente ficar olhando por um. O importante é que a gente passou aqui, ó, na questão dos dividendos, muito bom, né, paga sempre, a cada semestre, pra dar sempre aquela pancadinha a mais, isso incentiva as pessoas a comprarem ali mensalmente, os fundos imobiliários com relação ao preço, no tese, tá caro, né, se você olhar o PVP, tá caro, mas não tá caro, 8% só não, e tem tendência a crescer ainda mais esse preço, tá? Outra coisa, a gestão, compra e venda, a gente viu as últimas duas compras, né, mas se eu olhar nos outros vídeos que eu fiz, inclusive daqui a pouco vai aparecer, ou já tá aparecendo aqui na final, os últimos que eu fiz, TRGF2, vem que tem venda também, aí vende, vai falando, me faz emissões, fizeram emissões também recentemente, ou seja, o fundo vai crescendo, aí vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai crescendo, vai pagando excelentes dividendos para o cotista, beleza, pessoal? Então, você já tá vendo aqui na tela final, os últimos dois vídeos que eu fiz, TRGF11, obrigado por ter ficado até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo.